Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Carol e eu sou o Jonathan e hoje nós estamos aqui no Bryce Canyon, mais especificamente aqui no Bryce Point e a gente vai mostrar pra vocês como é um pouquinho dessa trilha e mostrar também a experiência de estar visitando esses lugares aqui incríveis, né? Sim, são muito legais, caminhamos um pouco à noite, não deu pra ver muito, mas mostrou que é incrível, né? É isso aí, então nos acompanha até o final e bora lá conhecer mais um lugar incrível aqui nos Estados Unidos. Bom, galera, só pra mostrar pra vocês, ó, aqui também, aqui é onde a gente deixou o nosso carro estacionado e aqui também é onde para o ônibus, então eles têm sim um ônibus, tá? Se você não quiser vir com o seu carro, você pode pegar o ônibus aqui do Parque Nacional e fazer praticamente todas as trilhas, né? Todos os pontos aqui das trilhas sempre tem uma parte com estacionamento onde você pode vir com o seu ônibus mesmo, com o ônibus daqui, né? E parar ali, fazer uma breve parada pra conseguir desfrutar da beleza que cada um desses pontos oferece. E uma coisa legal que a gente tem aqui, que a gente notou, é que todas as entradas, assim, de, tipo, dos pontos principais têm acesso ao estacionamento e tu caminha bem pouquinho numa trilha. Tem a opção pra quem gosta também de explorar, que estaciona o carro e aí tu pode andar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Exatamente. Mas também pode parar o carro e tá próximo pra poder aproveitar mais, né? Digamos que tu tem um dia, vale a pena porque tu consegue conhecer mais pontos, né? Inclusive, ontem a gente dormiu aqui no Parque Nacional, no Bryce, então se você não sabe do que a gente tá falando, não sabe de onde, qual foram os lugares que a gente conheceu ontem, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link direto pra esse vídeo, onde a gente mostra o primeiro ponto que a gente conheceu aqui do Bryce Canyon e também mostra o acampamento e todos os custos envolvidos nisso. Então, não perde, esse vídeo tá incrível, mas primeiro assistir esse aqui, né? Porque já tá aqui, então vamos assistir até o final, tá, galera? Mas olha só que vista, gente! Essa aqui é a primeira vista, então, o primeiro ponto aqui de parada, né? Pra galera já apreciar isso tudo, olha só, é lindo! E galera, uma curiosidade pra quem não sabe, né? O Bryce Canyon, ele é intitulado como um canyon, porém ele não é um canyon, tá? Ele é basicamente um anfiteatro formado pela erosão, isso mesmo, então é tudo natural, gente, formado realmente pelo vento, pela água, pelo gelo e por tudo isso. Então é um milagre da natureza, é lindo e totalmente natural. Não teve mão do homem ali não, olha só que lindo, gente, é incrível, é muito lindo! Além disso, o transporte no parque é gratuito, tanto pra quem tem o passe anual, quanto pra quem compra realmente um ticket pra o parque específico, o Bryce Canyon, né? O ônibus geralmente chega a cada parada de 15 em 15 minutos, então o transporte é bem legal mesmo, dá pra você parar em todos os pontos. Eles possuem também acessibilidade pra cadeirantes, além de um rec frontal pra levar bicicletas. Além disso, não é só o ônibus que possui acessibilidade, viu? Todo o parque tem uma estrutura bem legal, que proporciona aí aos cadeirantes, né? O deslocamento até realmente todos os pontos, então bem legal e de forma segura também pra eles poderem andar por todo o parque. Ah, e também é legal falar que pra quem gosta de fazer trilha de bike, tem trajetos específicos pra os ciclistas também, isso é bem comum por lá. Gente, dá uma olhada nessa vista. Olha isso. Não é perfeito, sério. Meu Deus. Olha isso, gente. É um outro ângulo, né? Pra quem viu o vídeo de ontem, a gente mostrou um outro ângulo, acho que a gente tava mais ou menos pra aquele lado lá. Eu não tenho certeza, mas acho que é daquele lado que a gente tava, porque era mais avermelhada a paisagem. Aqui já tem um pouco de branco, ó. Mas olha que lindo, olha que perfeição. Olha aquelas árvores lá embaixo. Imagina ficar preso ali embaixo, gente. É muito lindo. Tchau, Bryce Canyon. Pronto pra mais uma? Vamos embora. Agora a gente vai dar uma paradinha num lugar bem legal. Galera, agora a gente tá aqui num espaço muito charmosinho. Vou mostrar pra vocês o que a gente acabou de achar aqui. Olha só, é um mapa do Bryce Canyon City. Olha só, então tem toda a cidadezinha que tem rodeando o Bryce Canyon. Aqui é bem um pouquinho antes da entrada. E olha só que lugar charmoso. A gente já vai ali pra mostrar pra vocês, mas só pra vocês saberem, ó. Antes de entrar no parque tem restaurante, tem supermercado também. Ali aquele supermercado onde a gente foi, no vídeo do acampamento, a gente foi ali comprar algumas coisinhas. Tem rodeio também aqui, pelo que eu vi, em vários dias de evento, pra quem gosta. Que legal. Tem também aqui os quadriciclos, que eu esqueci agora, é o nome, quadriciclos. Buggy, sei lá. Aqui também trem, pra fazer passeio de trem. Olha só, tem muita coisa. A cavalo. Aham. Tem até esporte ali na neve também. Olha esse aqui então. Que legal. Puxado por cavalo. É, não. Sei lá o que é aquilo ali. Acho que é cavalo puxando a neve. Gente, aquilo ali é cavalo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que é. Mas olha só que lugar lindo. Sério. Quando a gente veio, foi ali no mercado, a gente passou por aqui. Só que a gente não deu tempo da gente parar ontem ali, aqui, né. Então hoje eu pensei, não. Eu preciso mostrar pras pessoas e preciso conhecer também, né. Esse lugar incrível. Olha só que lindo, gente. Não parece cenário de filme. Olha. Nós gravamos no Arizona, parecido assim com esse cenário, né. É, verdade. Tipo, uma cidadezinha bem parecida. Olha que lindo. Gente, sério. Rice Canyon Grand Hotel. Ah, e aqui tem um hotel, ó. Tem um hotel ali atrás, na hora. Gente, a galera a gente tá conhecendo junto com vocês, literalmente. A gente não tinha parado aqui antes. Então, tudo novidade. Ó, tem até um índio ali, ó. Tem até um índio aqui. Ice Cream. Hum, aqui tem sorvete, galera. Que delícia. Gifts. Então, pode passar aqui na lojinha de gifts, pegar umas coisinhas. Olha, isso aqui era uma cadeia. Não sei se já foi algum dia ou se é só em sentido figurado. Ai, tem um homem empolgado ali, galera. Olha só isso. Que lindo. E aqui, Rock Shop. Olha que legal esse lugar. Se eu sei o que são essas coisas, não sei. Pedras. Mas é isso, gente. Olha que legal. Olha ali, amor. Essa aí, que puxa o passeio. Ai, que massa. Esse aqui é do passeio que a gente mostrou pra vocês ali atrás. Olha que demais. Ai, eu queria muito entrar ali. Sim, provavelmente. Mas tem um igual pra passeio. Que demais. Gente, muito legal isso aqui. Ah, eu acho que é tipo uma mineradora, talvez. Sei lá. Acho que é, né? Não sei. Ou eu tô viajando. Galera, deixa nos comentários. Carol, você está viajando se eu errei? Ou Carol, você é um gênio se eu acertei? Mas parece, não parece? Mas funciona tipo assim. Não sei. Posso estar falando bobagem no canal? Posso estar falando. Mas como eu falei pra vocês, eu não conheço. Estou conhecendo com vocês. Não deu tempo nem de pesquisar. Porque no caso, a internet é uma coisa difícil de conseguir, né? Então, não temos acesso ao Google. Mas, gente, muito, muito legal. Super valeu parar aqui um pouquinho, né? Sim, muito legal. E aquela parte ali, pelo que eu tô vendo, tem bicicletas pra alugar também. Ah, muito massa. E lá é os quadriciclos e os buggy. Então, é bem legal. Pra quem gosta de natureza, aqui é perfeito, né? Aqui é o lugar, porque tem pra tudo, né? Se você quer ir a pé pras trilhas, no caso, hoje a gente fez a trilha que a gente mostrou hoje, a gente fez de carro, né? A gente parou o carro, deixou no estacionamento e só deu uma pernadinha pequena. Por quê? Porque ainda hoje a gente vai pra outro parque nacional. Então, a gente tem que ter pernas pra continuar caminhando no outro, né, gente? Então, a gente caminhou pra caramba. E estamos caminhando em média no dia de, sei lá, 15 quilômetros. Então, tipo assim, tá sendo bastante caminhado. É, tá puxadinho, galera. Então, realmente, no vídeo de hoje a gente não vai caminhar tanto, mas a gente vai mostrar lugares bem legais pra vocês. Inclusive, agora a gente tá saindo aqui da cidadezinha de filme pra ir pra outro lugar bem legal que a gente passou. Então, bora lá! E pra quem quer vir conhecer o Bryce Canyon, uma paradinha no Red Canyon, é super bem-vinda. Olha só que paisagem maravilhosa. A gente tá aqui bem na entrada, bem na entrada mesmo. Logo depois dessa parte aqui tem um estacionamento pra você deixar seu carro e seguir sua trilha. E logo, um pouquinho mais, cerca de 500 metros, mais ou menos, eu acho, né? Uma milha, mais ou menos. Tem um centro pra você pegar os seus guias e tudo mais pra poder explorar melhor com base nos dados mesmo ali dos mapinhas. Então, fica aí a dica pra você que quer visitar o Bryce Canyon. Passe aqui no Red Canyon, que também vale muito a pena. Essa vista é espetacular. E é isso, gente! Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho desses lugares comigo. Me digam aqui, deixem nos comentários, me falando o que vocês acharam desses lugares. Se vocês visitariam, se vocês acham que vale a pena, se não vale. Se você não assistiu o vídeo do acampamento, corre lá que tem muita informação legal também. A gente nesse vídeo comprou o passe anual, então vocês vão ter informações de quanto custa, como faz pra comprar. Também informamos como faz pra acampar aqui. Então, tem muita informação lá bacana que vai ajudar vocês. E é isso! Tá tudo na descrição. Clica aqui na descrição que vai estar tudo detalhado e você não vai se perder. É isso aí, gente! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!